Ela contou. Muito conveniente ela te contar esse segredo agora que precisamos ficar juntos contra nossos inimigos. Você fala de inimigos, mas o maior traidor da minha vida está na minha frente. O que você fez com a Aurora, comigo, é tudo culpa sua. Eu protegi você. Eu protegi a nossa família. A Aurora era uma lunática. Uma lunática bem poderosa, aliás. Nosso pai estava chegando. O que mais eu ia fazer, Niklaus? E apesar de todas as suas atitudes horríveis, só eu fiquei sempre do seu lado. Mas por que isso? Culpa. Você sabia que a sua traição era a causa de tudo que eu me tornei? Chega de culpar! Quando vai olhar pra você... Eu te aguentei por séculos, Niklaus. Já chega. Quer brigar? Que assim seja. Que assim seja. Até o momento. A ADA DOOR